Kit emagrecedor maravilhas da terra, 3 chás que vão mudar a sua vida. Primeiro, super chá seca a barriga, elimina as toxinas do corpo, desintoxica e limpa o organismo, combate a retenção de líquido, acelera o metabolismo, queima gordura corporal, promove a saciedade e auxilia na perca de peso. Segundo, linfa chá, linfa chá auxilia a queima de gordura, elimina as toxinas do organismo, diminui o inchaço, é termogênico, antioxidante e diurético. Terceiro, esbelte chá, o esbelte chá promove a saciedade, acelera o metabolismo, melhora a digestão e é termogênico. Tratamento dividido em 3 fases, primeira fase com super chá, desintoxica, segunda fase com linfa chá, acelera o metabolismo, terceira fase com esbelte chá, queima de gordura e estabilização. Tchau, tchau.